Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas Finalmente, após muito tempo, o Botafogo vence no Campeonato Brasileiro Eu chego aqui agora com as primeiras impressões a respeito do que foi Curitiba 1, Botafogo 2 Sim galera, eu sei, eu sempre gravo o vídeo de primeiras impressões uma ou duas horas após a partida E coloco logo em seguida no canal Acontece que além do jogo ter acabado tarde, eu me dei o direito de comemorar Não lembrava como fazer isso, então comemorei e também passei horas e horas da madrugada Na live espetacular do canal Setor Visitante, do meu amigo Pedro Depp Foi muito bacana também, então por isso o conteúdo está entrando agora Mas lógico, mais tarde também tem novo vídeo aqui no canal Fabiano Bandeira Afinal de contas, temos que falar de uma maneira mais abrangente sobre a parte tática e todo aquele detalhamento do jogo Quem assistiu a live pré-jogo sabe que eu também disse que em caso de vitória Eu apareceria em um vídeo de hoje apenas de bigode, é isso mesmo Eu vou tirar a barba e ficar só de bigode Não deu pra ser neste vídeo, mas como teremos um mais tarde Podem ficar tranquilos, podem ficar tranquilas Que estarei aqui de novo visual E detalhe, não era promessa, era só algo pra extravasar, pra comemorar Afinal de contas, a gente merece Galera, muita descontração, até porque o Botafogo ganhou e a gente tem que comemorar sim Nós somos torcedores, mas foi um jogo difícil no sul do país Não foi um jogo exatamente tranquilo Agora, foi um jogo que pode dar possibilidade Para que este time atual do Botafogo Ganhe força psicológica, ganhe força mental E consiga, jogo a jogo, sair da situação ainda complicada Na tabela do Campeonato Brasileiro O Eduardo Barroca escalou o Cavalieri no gol Kevin na direita Marcelo e Cano na zaga E o Rafael Foster na lateral esquerda Zé Welleson, Caio Alexandre, Ronda, Varley O Calu com Pedro Raul Mais à frente Eu vinha falando aqui que pensaria num 4-1-3-2 Que o Barroca poderia fazer isso Ou ele faria o 4-4-2 E com a bola, quando o Botafogo tinha posse Realmente a formatação foi de 4-4-2 Em duas linhas de quatro Com o Caio Alexandre jogando mais aberto na extrema esquerda Não exatamente fazendo um papel do ponta Muitas vezes fazendo uma diagonal por dentro Mas procurando trabalhar ali com o Foster pelo lado esquerdo E buscando a movimentação dos atacantes Principalmente do Salomão Calu Que era o atacante mais móvel Embora o Calu tenha jogado mais uma vez Mal com a camisa do Botafogo Então nós tivemos os dois laterais e os dois zagueiros E tivemos o Varley pelo lado direito Na extrema O Ronda um pouquinho mais próximo do Varley Zé Welleson por dentro O Caio Alexandre mais aberto Com o Calu e o Pedro Raul Então o Botafogo conseguiu inicialmente Mesmo com essa formatação diferente Pressionar o Curitiba O Botafogo chegou tentando mandar no jogo Dominar as ações Teve mais posse de bola no início E conseguiu deixar o Coxa retraído no campo de defesa Só que como o Botafogo ainda tem movimentos descoordenados Ainda não consegue atacar E fazer aquela recomposição defensiva de forma compactada Tivemos problemas obviamente com os contra-ataques do Coxa E depois de muito pressionar o Curitiba no início da partida O Botafogo acabou tomando um gol de bobeira Qual era o medo do torcedor alvinegro? Aquela falha geral na parte psicológica E um pouco depois do gol realmente o Botafogo sentiu Não conseguiu voltar rapidamente para o jogo Sofreu ali alguns probleminhas Teve até uma bola longa Que passou entre o Marcelo e o Cano E o Cavalieri fez uma defesaça no chute do atacante do Curitiba Pouco depois disso o Botafogo voltou para a partida E tentou equilibrar as ações E depois tomar a dianteira novamente Fomos para o intervalo e voltamos com uma postura um pouco melhor Do que aquela que tínhamos pouco depois do gol do Curitiba E aos 10 minutos o Eduardo Barroca colocou duas peças importantes no jogo Lecaros e Matheus Babi O Botafogo começou a sair da sua formatação de 4-4-2 Matheus Babi foi para a área junto do Pedro Raul O Lecaros abriu na ponta direita E o Botafogo começou a pressionar o coxa de forma mais efetiva Embora ainda sem muitas chances claras O Glorioso demonstrava querer vencer a partida de qualquer jeito E vejam só O Ronda sentiu e saiu Quando o Ronda saiu quem entrou? O Cícero Eu fiquei extremamente chateado Preocupado Creio que grande parte da torcida alvinegra também tenha ficado Mas o Cícero acabou sendo importante Entrou bem no jogo E ajudou muito o Botafogo Na construção da vitória por 2x1 E aqui eu saio um pouco da parte tática Porque eu vou falar sobre isso de forma mais abrangente no vídeo de análise E esse aqui é um vídeo de primeiras impressões E entro de fato na parte psicológica Eu sempre reclamo aqui com vocês a respeito da apatia deste time do Botafogo E foi isso que acabou ontem Ontem não teve apatia E o Botafogo com personalidade Principalmente no segundo tempo Conseguiu virar um jogo que precisava de que? Atitude E todo mundo teve atitude Uns jogaram menos Outros jogaram um pouco mais Só que o grupo ontem teve atitude E isso fez com que o Botafogo virasse de forma contundente o jogo Por que eu estou dizendo isso? Porque o Cícero é um jogador que a gente reclama muito Acostumado a tocar para o lado e para trás De uma forma lenta Uma forma que às vezes parece até descompromissada Mas ontem o Cícero pegou uma bola no meio campo Viu que tinha espaço Conduziu O Cícero correu com a bola Quem diria Procurou o Kevin O Kevin deu de primeira para o Lecaros Acertou o passe ali o Kevin E o Lecaros importantíssimo na vitória Conseguiu se desvencilhar de dois marcadores Percebeu que não tinha como ir ao fundo E buscou rapidamente o Kevin De novo Então ali já ficaram dois marcadores com o Peruano O Kevin rapidamente achou o Cícero E o Cícero cruzou para o Pedro Raul Ou tentou chutar direto? Não, ele cruzou O Pedro Raul raspou e fez o gol Gente, estamos falando de uma tentativa de colocar uma bola na área Parece simples, né? Mas o Botafogo rodava, rodava, rodava e não tinha ações efetivas nos outros jogos O Cícero buscou a área, buscou fazer pressão no adversário Quando você coloca uma bola na área com qualidade Você cria possibilidade de fazer o gol Fizemos, que bom E empatamos o jogo Ali o Botafogo sentiu que poderia ir além Que poderia vencer E vencer bem o adversário E continuou em cima do coxa Depois da saída do Ronda Depois da saída do Calu A verdade é que o Botafogo ganhou intensidade também Os jogadores que vieram para Serem estrelas do Botafogo no Campeonato Brasileiro Na temporada de 2020 Infelizmente ainda não demonstram aquilo tudo que esperávamos O Ronda até foi importante em muitos momentos Pode vir a ser também O Calu infelizmente defendi muito Esperei muito Mas não agrega tanto no time do Botafogo hoje E continuamos com essa vontade, com essa disposição Teve um momento, uma bola no meio campo Que o Matheus Babi dividiu de forma maravilhosa A gente não via isso no Botafogo Chegou bicando tudo Bola no adversário e tudo A gente precisava dessa energia E o Botafogo continua em cima do coxa Então veio a bola na área Que o Rafael Foster Que jogou bem na lateral esquerda Chutou com a perna direita Ele não quis maquiar Trazer para a esquerda, para a perna boa Vai dar um cortezinho no zagueiro e jogar no cantinho Não Caiu na direita A bola tinha desviado no Marcelo Ele chutou com a direita mesmo E aí ocasionou o pênalti cobrado por Pedro Raul Que já havia feito o primeiro gol Na raspadinha de cabeça Viramos o jogo contra o Coritiba Lá dentro, dois a um Jogando de forma imponente Jogando com a camisa também Entendendo que o Botafogo precisava Se posicionar como um time grande que é E fizemos ali o gol Lembrando que o Juan Que também já tinha entrado Tinha perdido um gol Sem goleiro Juan, se liga jogador Tá com oportunidade aí Não vem jogando bem Mas o Babi fez uma grande jogada Após lateral cobrado pelo Kevin Passou no meio de dois dentro da área Centrou Sem goleiro O Juan não conseguiu encostar o pé na bola Falou, meu querido Vamos Juan Fica ligado O Botafogo foi lá Mesmo assim Depois conseguiu virar Dois a um fogão Um time que tem Problemas psicológicos Problemas com arbitragem No campeonato brasileiro Quando vira uma partida dessa Importante Tem a tendência sim A recuar um pouco E foi o que o Botafogo fez O Glorioso desceu um pouco as linhas E o Curitiba desesperadamente Tentou atacar o nosso time E foi pelo lado do campo Buscando centrar bolas na área Até que numa delas O árbitro Luiz Flávio de Oliveira Resolveu dar um pênalti Inexistente do Kevin A gente tem todas as reclamações Com o time do Botafogo Com a administração do Botafogo Mas o Botafogo está sendo Sistematicamente Prejudicado no campeonato brasileiro O Botafogo ontem Ia ser roubado novamente O Botafogo ia ser roubado Aos 40 e tanto do segundo tempo Um pênalti inexistente Decretaria Se não matematicamente Mas moralmente O rebaixamento do Botafogo Se o Sabino tivesse feito o gol Mas felizmente O Cavalieri que teve bom papel Se posicionou muito bem Esperou a cobrança Conhecendo o batedor E fez com que o Sabino Também jogasse essa bola Por cima do gol E o Botafogo Venceu por 2x1 De maneira épica Um jogo com um roteiro Incrível E pode dar muita força Para esse time Na sequência da temporada Na sequência Do campeonato brasileiro Eu dizia Que se o Botafogo Perdesse ontem Já era Era para planejar A série B De 2021 Se o Botafogo Empatasse Também Mas eu sempre Colocava um adendo Aqui principalmente Nas lives O Botafogo Só conseguiria sair Dessa situação Mesmo empatando Contra Curitiba Se fosse um empate épico Por exemplo Estando perdendo o jogo E aos 51 do segundo tempo Empatasse Com muita raça Muita vontade E mesmo sem os 3 pontos Apenas com um O Botafogo Com a moral elevada Mas foi melhor que isso Nós ganhamos o jogo Virando uma partida Fazendo 2 gols Em 6 minutos No segundo tempo E tendo ainda Um pênalti Desferdiçado Pelo adversário Nos acréscimos Então o Botafogo Ficou com aquela cara De um time Que tem tudo Para reagir Pensando jogo a jogo Era uma final Acabou Vencemos uma final Mas não fomos campeões Por quê? Porque domingo que vem No estádio Newton Santos Tem outra final Agora contra o Corinthians Foco total Durante a semana Porque o Botafogo Melhorou um pouco Contra o Inter Em termos de tática Em termos comportamentais Melhorou ainda mais Contra o Curitiba Em termos de tática Mas lembrando que o Curitiba É bem mais frágil Que o Inter E melhoramos bastante Em termos comportamentais Mas estamos bem longe Do ideal ainda O Botafogo Ainda está muito longe Daquilo que deve fazer Para permanecer Na primeira divisão Do campeonato brasileiro Então que melhore Durante a semana E que contra o Corinthians Haja uma partida Ainda melhor Que o Botafogo Esteja ainda melhor Taticamente Fisicamente Mentalmente Tecnicamente E que consiga vencer Para sair desta situação Agora que mantenham Esse pensamento Tirar o Botafogo De onde eles colocaram Zona do rebaixamento Vamos torcer Galera Ativa o sininho Fiquem ligados Porque a qualquer momento Pode ter novo vídeo Ou nova live Aqui no canal Fabiano Bandeira Um abraço Saudações Alvinegras Valeu Fui Tchau 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 Tchau